O Pedro Bial é alguém que está conseguindo destruir a sua biografia nos últimos tempos. Vocês viram recentemente algumas situações polêmicas envolvendo o Bial, ele com uma fala bastante desprezível sobre a Petra Costa, ele entrevistando o Olavo de Carvalho e, bem, puxando o saco do Olavo. Na verdade não foi apenas uma entrevista, mas foi alguém que se pendurou no saco do Olavo e ficou ali balançando, chamando de professor, de filósofo, que tinha orgulho de ter sido a primeira pessoa a entrevistar o Olavo na televisão. Daí tem mais uma agora. Ontem ele foi entrevistado no programa Manhattan Connection e quando perguntado pelo Lucas Mendes, que é um dos apresentadores do programa, quem ele dificilmente entrevistaria, quem ele não gostaria de entrevistar, e o Lucas Mendes tinha acabado de falar sobre o Bolsonaro e o Lula, e daí o Bial disse o seguinte, eu não posso pôr o vídeo aqui, porque senão vai ser bloqueado o vídeo aqui do meu canal, mas disse o seguinte, Pedro Bial, você citou dois, no caso o Lula e o Bolsonaro, que dificilmente iriam no programa dele. O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele. Foi um trechinho bem rápido, na verdade, na entrevista, mas pegou muito mal e, de fato, as pessoas passaram a criticar o Bial na internet, principalmente por causa disso, como eu falei aqui, você teve ele entrevistando o Olavo de Carvalho e foi uma passação de pano brutal com o Olavo de Carvalho, um sujeito que não foi confrontado pelo Bial e que não teve um polígrafo para um teórico da conspiração que propaga as maiores charlatanices que você pode imaginar. Ele entrevistou recentemente, inclusive, a Flor de Lisner, uma mulher suspeita de ter sido a mandante do assassinato do próprio marido. Ele entrevista e não tem problema, mas para entrevistar o Lula ele precisa de um polígrafo. Eu quero aproveitar, então, já que a gente estava falando sobre isso, e entrar em algumas questões sobre partidarismo no jornalismo. Porque, por si só, que um entrevistador, que um repórter, que um jornal, que um programa de TV tenha lado político não é, de fato, uma questão problemática. Não é. Há muitos canais, muitos veículos que são partidários. Isso não é, como eu falei, um problema. Inclusive, na história da imprensa do século XIX, você tinha, nos Estados Unidos, por exemplo, uma imprensa extremamente partidária. Você tinha um jornal que era de um partido, um jornal que era de outro partido, e esses jornais apresentavam suas visões de mundo. Isso não é um problema. Que você tenha uma imprensa alinhada a ideais políticos, ideológicos, partidários, tudo bem, tudo bem. Desde que, obviamente, isso seja transparente e seja explícito. Olha só, esse aqui é um jornal que defende o Lula. Esse aqui é um jornal que defende o Bolsonaro. Esse aqui é um jornal que defende o PSDB. E assim por diante. Quando isso aqui é explícito, quando todo mundo sabe qual é a linha, a vertente, o viés daquele veículo, não tem problema. É claro que, antes de tudo, o compromisso desses veículos, mesmo se forem partidários, devem ser com a realidade e com os fatos. Então, se for uma imprensa partidária, porém fiel à realidade, não tem problema. Agora, se for uma imprensa partidária que distorce a realidade, que inventa coisas, que propaga, que propaga, que propaga todo tipo de ideia estapafúrdia, daí também começa a ser questionável. Como é o caso do Jovem Pan, por exemplo. O Jovem Pan se tornou um canal bolsonarista, não é um problema, mas, ao mesmo tempo, propaga todas as três conspiratórias olavistas e bolsonaristas que você pode imaginar. E aí você pode questionar. Isso aqui é desinformação. Isso aqui prejudica o debate público. Isso aqui atrapalha a comunicação. Isso causa ruído. E isso leva também, de certo modo, a mortes. Como a gente sabe, no Brasil, uma parte considerável dessas mortes do coronavírus são decorrentes de uma comunicação do governo Bolsonaro que visa a destruição. Então, nesse sentido, repito, imprensa partidária, tudo bem. Imprensa manipuladora e que distorce os fatos e a realidade e propaga mentiras, aí não. Aí não dá. Então, assim, se você tem o Pedro Bial, que é antipetista, ou antilulista, ou que não quer entrevistar o Lula, em tese, claro, se ele tivesse um veículo que fosse dele, um veículo que fosse antipetista, não teria problema. Mas a Globo... Bem, a Globo é antipetista, né? Tudo bem. A Globo é antipetista. Mas, assim, em tese, não é uma posição oficial da emissora. A emissora, quando teve, por exemplo, a campanha eleitoral, entrevistou tanto Bolsonaro quanto Haddad, no Jornal Nacional, durante a campanha eleitoral. Então, no sentido, é uma empresa que abre essas portas para as diferentes posições políticas. Para que fique claro, que o Bial não queira entrevistar alguém, não queira entrevistar o Lula ou o Bolsonaro, ele está no direito dele, eu acho. Aparentemente, ele pode não querer fazer isso. Mas, por outro lado, o mais complicado, na verdade, na minha leitura dessa frase do Bial, é quando ele fala do polígrafo. Como se fosse dever dele, como entrevistador de um programa da Globo, como se fosse o objetivo dele, servir como verificador de fatos. Como se fosse um fact check. Como se ele tivesse que confrontar o entrevistado para extrair alguma coisa que ele queira ouvir do entrevistado. E eu acho que não parece a proposta do programa dele. Tanto que, por exemplo, ele vai lá e entrevista o Olavo e não há esse confronto. Pelo contrário. Alguns disseram que ele foi irônico com o Olavo. Eu não acho que ele foi irônico. Mas não houve esse confronto. Em nenhum momento você viu o Pedro Bial, sabe, cutucando o Olavo de Carvalho, talvez porque senão receberia uma resposta bastante áspera do Olavo, que ele não é alguém que tem papos na língua. Você não viu o Pedro Bial tentando verificar os fatos da trajetória do Olavo de Carvalho. Não fez isso. Você não viu o Pedro Bial tentando cutucar ou extrair informações comprometedoras do Sérgio Moro quando entrevistou o Moro no programa dele. Não, ele não faz isso. Então não me parece que a proposta do programa dele seja essa. De pôr o entrevistado em saia justa, de pôr o entrevistado nesse paridão de interrogatório, como se fosse, sabe, um porão com a luz na cara do entrevistado e ele lá verificando se aquilo é verdade ou não, não me parece ser o perfil do programa do Bial, particularmente, desse programa em particular. Então ele vir com essa ideia de que para falar com o Lula teria que ter lá uma máquina para identificar se o que ele fala é verdade ou mentira é no mínimo estranho, é no mínimo suspeito. Principalmente porque se a gente for pensar em políticos, no geral, os políticos são máquinas de promessas irrealizáveis. Eles dizem vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo e, no final das contas, faz ali duas coisas, prometem cem coisas e fazem duas. E depois se relegem com campanha se gabando das duas coisas que fizeram. Então que políticos mentem ou que políticos prometem coisas que eles não podem realizar não deveria espantar ninguém. Mas, nessa fala do Bial, ele transparece, como eu falei ali, o antipetismo dele e o antilulismo dele. Então é alguém que aparentemente não simpatiza com o Lula e que não confia naquilo que o Lula tem para dizer. Sobre essas posições de jornalistas, sobre essa postura de jornalista, é claro que cada estilo de jornalista tem um modo de entrevistar as pessoas. Eu comentei, acho que foi ontem, com vocês, sobre o curso que eu fiz do Bob Woodward sobre jornalismo investigativo e ele falava sobre isso. Ele falava, por exemplo, olha, eu sou alguém que não voto, eu não voto aqui nos Estados Unidos, eu não sou nem republicano nem democrata, tenho, claro, minhas predileções, mas não voto, porque eu não quero que isso, o fato de eu ser partidário, de eu ter votado por um republicano ou por um democrata, eu não quero que isso influencie, cause algum tipo de viés na hora de entrevistar as pessoas. Então, se eu vou entrevistar o Trump, eu quero estar aberto para ouvir o que ele tem para dizer. E não é o meu papel, isso é o Bob Woodward falando, não é o meu papel confrontar o entrevistado. Eu deixo ele falar, eu faço as perguntas, eu anoto as respostas, e depois vou verificar com outras fontes. E esse é o trabalho real, na verdade, do jornalismo investigativo, é desencavar as informações. Então ele vai lá, ouve uma versão oficial, e ele vai buscar as outras informações secundárias nos bastidores para verificar se a informação dada oficial é real ou não. Então, é um trabalho de cavar, de buscar. Mas não cabe ao jornalista investigativo necessariamente ficar confrontando a pessoa que ele está entrevistando. Embora você tenha alguns perfis que sejam mais combativos, no Brasil, por exemplo, você tem o Leandro Demory, que é um jornalista investigativo que tem esse perfil de confronto. Se vocês assistirem, por exemplo, a participação dele no Roda Viva, quando ele foi participar lá para entrevistar o Wilson Witzel, você vê alguém que está lá para a guerra. É alguém que está lá para mostrar as contradições, o discurso do Witzel e bater de frente. É um estilo de jornalismo. É um estilo de jornalismo que revela também as fraturas daquilo que o entrevistado diz. Mas é claro que nem sempre ele faz isso. O Demory tem outras entrevistas que são totalmente normais nesse sentido de conversar com o entrevistado e num tom amistoso. Mas tem jornalistas que têm esse perfil. No Brasil não é muito comum, na verdade. No Brasil, o perfil do Demory, por exemplo, não é muito habitual. Na verdade, você tem mais esse perfil cordial, do homem cordial brasileiro de dar uma risadinha e abraça e aperta de mão sem muita atenção. inclusive acho que o espectador brasileiro quando assiste uma entrevista no qual você tem esse choque, esse atrito entre entrevistador e entrevistado geralmente causa um mal-estar nas pessoas. Elas não curtem muito. As pessoas gostam mais desse tipo de tom amistoso. Mas, como eu disse, a frase do Bial é chocante não tanto por ele não querer entrevistar alguém que eu acho que é todo o direito dele também de não querer entrevistar alguém e querer entrevistar outras pessoas como a Lave de Carvalho do qual ele tem orgulho de ser o primeiro entrevistador na televisão. Então, assim, isso revela muito também o que pensa o Bial no final das contas politicamente, né? Tem orgulho do Olavo e não quer falar com o Lula. Como eu falei, é uma opção, né? As pessoas podem escolher isso, mas tudo bem. Mas uma segunda coisa que aconteceu e que eu tenho que mencionar porque foi engraçado isso foi o Kim Kataguiri comentando isso, né? Daí, ele diz o seguinte aqui. Kim Kataguiri. Sobre esse trechinho do vídeo, né? Do Manhattan Connection com o Bial falando sobre o Lula. Kim Kataguiri. Quem nunca viu aquele vídeo do Lula admitindo suas mentiras sobre crianças de rua? Um polígrafo é o mínimo pra ele. E por falar em Bial, quarta, eu estarei em seu programa batendo um papo sobre o nosso país. Sem polígrafo. Óbvio. Não tenho fama de mentiroso como ex-presidiário. Eu não sei se eu posso chamar o Kim Kataguiri de mentiroso, mas certamente ele tem uma interpretação bastante criativa das coisas, né? Bastante original, bastante... Eu vou pôr pra vocês aqui alguns exemplos pra vocês entenderem o que eu tô falando. Primeiro exemplo. Kim Kataguiri falando sobre Marx. Sobre Marx descobrindo que estava errado. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial o próprio Marx percebeu que, pô, o proletariado pegou em armas. Mas aí ele pegou em armas pra matar o proletariado de outros países? Como assim? Eles não deveriam estar juntos e aproveitar que tem armas agora pra tomar os meios de produção da burguesia e tomar o controle de tudo? Esse vídeo viralizou na época, né? Porque você tem o Kim Kataguiri aqui falando que o Marx, quando tem a Primeira Guerra Mundial, que você tem proletariado matando o proletariado, que o Marx se dá conta do erro dele, né? Que a Revolução não aconteceu e ele percebeu que os trabalhadores não estavam dispostos a enfrentar a burguesia, mas estavam lutando um contra os outros. E daí você tem Marx que morre no final do século XIX reconhecendo o seu erro pós-mortem durante a Primeira Guerra Mundial. Quase 30 anos depois da morte do Marx, o Kim Kataguiri comete um erro crasso. Vamos dizer que foi um erro aqui, na verdade, né? Vamos dizer que foi um erro crasso aqui e ele não chega a se desculpar, ele faz uma piadinha depois aqui pra tentar, sabe, desanuviar o tom e fica por isso mesmo. Mas é uma interpretação livre da história, né? Assim, freestyle. História freestyle. E outro momento no qual ele também faz uma interpretação da história freestyle é nesse vídeo aqui, nessa conversa que ele teve no canal Cast Flow. Mas eu acho que o Mussolini mais, porque o Mussolini ainda era radialista. Ah, é? O Mussolini era radialista. Então ele tava lá sempre na rádio descendo pau, não sei o que é. Pá, é isso aí, tá uma bosta essa Itália. Acendeu o poder. É uma liderança carismática. Você tem Kim Kataguiri falando sobre carisma e líderes carismáticos, né? E daí entra o Mussolini. E você tem o Kim Kataguiri falando aqui que mais do que ser um político, mais do que ser alguém carismático, o Mussolini era radialista. E ele usava a rádio pra convencer as pessoas e insuflar a população italiana. Isso aqui acontece. O Mussolini chega ao poder na Itália em 1922. É quando ele movimenta as bases fascistas na Itália e é alçado ao poder na Itália. A primeira transmissão de rádio na Itália foi em 1924, dois anos depois do Mussolini chegar ao poder. O Mussolini não era radialista. O Mussolini não tinha rádio pra transmitir as suas falas carismáticas antes de chegar ao poder. Ele era jornalista, ele escrevia artigos jornalísticos, mas ele não era radialista. E daí você tem mais uma vez Kim Kataguiri interpretando a história do modo como ele quer interpretar. Ele pega lá o Marx 30 anos depois de sua morte reconhecendo seu erro, olhando a Primeira Guerra Mundial e falando eu acho que eu errei. E você tem o Mussolini usando transmissões de rádio antes que houvesse transmissões de rádio na Itália. Então assim, o Kim Kataguiri talvez não minta, ou ele acha que não minta, mas ele comete alguns erros toscos ali de informação, alguns erros toscos de interpretação do que a esquerda pensa, do que é o marxismo, do que diz o Marx, do que é a teoria marxista, do que se deu no passado e na trajetória desses grupos de esquerda. Inclusive ele defende em grande parte muitos transconspiratórios que também são propagados pelo Olavo de Carvalho. Embora ele não seja mais olavista, porque ele já foi um dia, embora ele não seja mais olavista, na questão de ideias ele ainda reproduz muitas ideias do Olavo de Carvalho. E daí o que acontece? Eu vou pedir pra vocês aqui pra que vocês me mandem no comentário essas interpretações freestyle do Kim Kataguiri sobre a realidade, essas ideias descoladas no mundo real do Kim Kataguiri, pra quem sabe fazer um vídeo sobre isso no futuro aqui, mostrar o Kim Kataguiri que não mente, mas é muito criativo quando se trata de interpretar o mundo, né? Vamos ver o que sai daí. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história do Bial, dizendo que até entrevistaria o Lula ao vivo, mas tem que ter um polígrafo. O que você achou dessa fala dele? Se foi apropriada? Se foi de mau tom? Se foi grosseria, como disse o Noblar? Eu achei que ele tem o direito de não querer entrevistar o Lula, ele tem o direito, mas, por outro lado, essa fala do polígrafo é péssima, é péssima mesmo, né? É desrespeitosa, é desrespeitosa com o Lula, é desrespeitosa com a base do PT, é desrespeitosa com entrevistados, na verdade, né? Porque não é papel do Bial de ficar verificando os fatos dos entrevistados. Não é. Senão, a entrevista dele com o Lula de Carvalho teria sido muito diferente. Te garanto, te garanto. Me digam o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com um curso lá de escrita e narrativas para quem deseja aprender a escrever um livro, publicar o seu livro, se tornar um escritor e confira o meu livro sobre o Bolsonaro. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau. Tchau.